Gabiruta Pictures Television, present? A missão, procurando um novo lar Tá, vamos nós Por enquanto a viagem tá tranquila, estamos chegando Astro Zé, um caipira no espaço Episódio 1, é esse aí mesmo Astro Zé, desembarque autorizado, filho Pode descer Mês de maria, o que é isso? Base inicial preparada Rapaz do céu O que foi? O trem começou a fazer barulho, que eu pensei que ia explodir tudo É assim mesmo, pronto pra começar a missão, Zé Pronto pra começar a missão O comando da estação espacial Borda da Mata 2 agradece a sua participação, Zé Apesar de que só tinha um C mesmo pra escolher, os restos aí ocupados, mas né Ah, é, é Sua missão é mapear e construir uma base nesse planeta Bora pro serviço Lançamento de carga autorizado Certo Revisando a carga E tem geração de oxigênio Confere Instalando oxigenador Tá ruim pra andar aqui, a gravidade tá muito grave Astro Na escuta O que mais que eu pego agora? A plataforma Plataforma inicial, item de construção de base Descompactando Plataforma e carro descompactada Agora o item de fabricação Impressora média também tá aqui Descompactando a impressora média Me mandaram aqui sem nada, né E a trabalheira aqui em cima, não conta? Ah, sei Astro Sua vida é muito difícil mesmo Era pra você tá aqui no meu lugar Mas seu QI é muito baixo Tem que analisar todos os itens Pra aumentar os baits de pesquisa Ai, entendi E não fica andando igual besta não Senão você cai nesses buracos e já era Buraco é o que mais tem aqui, Astro Astro, meu oxigênio tá acabando, Astro Não dá bobeira não, Zé Astro, achei alguma coisa aqui, Astro É melhor você recolher os destroços da última missão Pode ser útil no futuro Mas vê se não perde muito tempo Pera Achei uma antena de Wi-Fi Peraí Astro, eu achei um negócio aqui O que que é isso aqui? Bateria Pequena Isso vai te ajudar a não ter farta de energia Deixa carregar primeiro É lógico, né? Tô Acionar escavador Isso é ótimo Você vai precisar de resina pra produção de quase tudo na base Funciona, Astro, funciona É claro que funciona Foi eu que fiz Agora pode construir um filtro De oxigênio Aí, Astro Agora sim, dá pra andar mais longe Cadê o planador? Qual que é mesmo? Esse não é o Alt F4 Nesse não Aperta o Ctrl Aí é o Ctrl Agora você pode planar a superfície pra não cair nesses buracos Aí, agora sim, compadre Ô, Zé, tem uma turbina eólica ali sua frente E tem composto ali na frente, eu acho Aqui, achei composto Colete o máximo que puder, Zé É composto, não é? É É composto de piranga Não esquece da pesquisa pra aumentar os bytes Uhum Mais O que é isso, meu Deus? Ai É um carro Não me parece que tá em boas condições, não Ai, tá quebrado Eu avisei Imprime Pra cada novo equipamento, você precisa de uma nova plataforma, tá? Aí, rapá Faz conectores Perdão Você precisa deles pra conduzir oxigênio pra você Aí, rapá Isso aqui mesmo vai pra cá Liga a tomada Isso, liga aqui Agora encaixa a turbina eólica na base Pronto, aí aumenta a produção de energia Ah, vá Agora eu tenho uns cordoninhos pra poder usar aqui De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão, eu quero voltar Vira a madrugada, vira a passada E se estavarada, se destalcantar Vamos ativação Arreio morrão E te-re-re-re-ta-re-te-re-re-ta Bora fazer uma ramp aqui pra poder descer lá pra baixo É, vou todo mundo descer pra baixo Só tem eu aqui Ô, minha nossa senhora Farta pouco pra chegar lá no fundão, Astorfo Ei, 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 lasqueira Ô, Astorfo, eu achei aqui Um tipo de material aqui que chama Blenda Que que é isso e pra que serve? Ô, Zé, eu não sei, Zé Mas continua pegando Eu não faço ideia do que seja Pesquisa no Google aí, pô Ô, Zé, a internet aqui é oi Ou eu falo com o seu, eu pesquiso Tá louco Que vida boa Ô, 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 ô Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do buracão Tô com medo desse negócio aqui Parece um Minion Isso é perigoso Será que é um bolsominion? Nem tão perigoso assim também, né? Não é, porque senão era amarelo Chato pra caralho Ah, riégua Minha nossa senhora da periquita Não, se aproxime muito Esse é ácido Olha, se voa esse na cara já era Vai ficar parecendo ser veró Anariei Anariei, morena Tome cuidado Eu não escurinho com você Achei alguma coisa aqui, Astorfo Me parece um oxigenador Movido a carbono Uma calça não tem aí não, Astorfo Um carbono Pra colocar aqui A única coisa que eu tenho aqui É uma caixa de papel carbono Que malé, papel carbono, idiota? É carbono mineral É lá de Minas Gerais Astorfo, tô achando nada diferente que não Só essa bendita dessa blenda Eu acho que tá bom Vou voltar lá pra arriba Que eu tô com medo de ficar aqui Quanto você já coletou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito blenda Um composto e ainda tenho dois conectores de oxigênio Então acaba com esses dois conectores só pra arriba Entendi Achei mais um elemento de pesquisa Tem alguma coisa ali no fundo Meio azulada, Astorfo Eu vou lá só pra ver o que que é Depois eu vou correr lá pra arriba de novo Já descobriu o que que é, Zé? É leiterita Leiteria? Mas nem tem vaca isso? Não é leiteria não, Jumento Leiterita Então é leite de cabrita Deve ser parênto da kriptonita Eu fecho na cabrita Tô subindo pra superfície Que cor você foi fazer no Mato Maria Chiquinha Se você cair nesse buraco Vai demorar pra Sundar chegar pra te resgatar Cai Astorfo, escorreguei Astorfo Eu avisei Socorra Astorfo Mas é uma mula mesmo Eu falei que ia cair em Jumento Seu oxigênio tá pouco, sai logo daí Tem que fazer um buraco pra eu subir Astorfo Faça qualquer coisa miserável Mas sai daí Carma Astorfo, eu sou um carmatuto Ah meu Deus do céu, caí no outro buraco Astorfo Matuto igual uma mula Tá acabando o oxigênio Eu avisei que era perigoso Astorfo, manda o resgate Os donos de resgate vai demorar pra chegar Aguenta a mão Eu vou ligar pro SAMU espacial Tô sufocando Astorfo Ai meu Jesusinho Cristinho Corre que dá tempo Zé Já tá quase na superfície Corre Socorro Astorfo Ah Ô Zé Responde Zé Zé Ô Zé Responde Será o fim de Astorzé Será que o SAMU espacial chegará a tempo? Os drones de resgate funcionarão? Não perca o próximo episódio Episa Epis Ep Próximo capítulo de Astorzé O Mineiro no Espaço Epis 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 Epis